Black Friday de verdade é com o Serra Cape! Essa semana, comprando um, você ganha outro! Isso mesmo, Cazé! São dois Serra Capes pelo preço de um! Você concorre a 5 mil reais, curte aquelas férias no Nordeste, fica na molezinha com um ano de salário durante 12 meses, pode ganhar uma PCX e um MOB! E tem 20 giros de 500 reais e 3 rondas pop! Com o Serra Cape é muito mais fácil de ganhar! E aí